Fala galera do canal do Macario, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Macario, sejam muito mais muito bem-vindos ao meu canal do Eu Não Te Conheço Então muito prazer, aperta o botãozinho vermelho de se inscrever aqui embaixo, ativa o sininho pra receber as notificações Porque hoje rapaziada, estamos de quarentena né? Tô aqui no meu quarto, pra quem sabe eu comecei a gravar os meus vídeos aqui, né? Foi onde tudo começou, né? Eu comecei aqui, pá, com o celular desse jeito Claro que eu não tinha um microfone, não tinha um tripézinho pro celular na época E eu ainda não sabia que gravar do lado da janela eu conseguia pegar uma iluminação de dois tons aqui Mas porra, hoje a gente tem esse conhecimento E tá um pouco estranho porque a câmera tá aqui, mas eu tenho que me olhar na tela porque eu retorno Mas eu fico me lendo como se fosse um espelho, mas eu não olho pra câmera pra vocês Mas eu tô olhando pra vocês, tá bom? Quer dizer, eu tô olhando pra mim, mas depende de tudo pra vocês Brincadeiras à parte, pessoal, a questão é muito séria Estamos de quarentena devido ao coronavírus A questão é, não vamos chorar pelo leite derramado, a situação já está como ela está Imagino que todo mundo gostaria de estar vivendo normalmente hoje em dia Ao invés de ter que ficar trancado em casa, fazendo as coisas como estão Tá todo mundo com medo, tá todo mundo sem saber o que vai rolar Se a economia vai quebrar, se vai ficar desempregado, se vai morrer gente, se não vai Se vai achar cura, se tem vacina, se não tem Eu sei, tem muita pergunta pra ser respondida Muita resposta que a gente gostaria de receber Todo dia tem mais tragédia É exatamente sobre isso que eu queria falar com vocês Eventualmente eu vou gravar uns vídeos aqui no No canal padrão que a gente sempre faz, gravar review Mesmo em casa, então o conteúdo vai Prosseguir, eu só tô fazendo esse conteúdo aqui pra explicar Exatamente essa situação, né Devido a quarentena, todo mundo da produção também Tá em casa, todos os meninos tem ordem Pra não sair nem por um caralho Todo mundo tá fazendo quarentena, tudo certinho Bonitinho, porque pô, todo mundo tem alguém Dentro do padrão e perfil de risco Aí em casa, e na atual conjuntura A gente tem que se cuidar realmente, né, até porque o pico Aí provável vai ser maior daqui duas a três semanas Então o bagulho vai começar a ficar louco muito em breve E é importante a gente ficar em casa Pra evitar e diminuir Todos esses possíveis riscos que a gente tá tendo Dito isso, o que que eu queria aproveitar aqui e fazer, né Porra, pouco diferente do que eu costumo fazer Até porque hoje era pra ser um vídeo que era pra ser um do responde Então eu vou responder algumas perguntas Que eu achei que eu deveria responder Que ninguém me perguntou bosta nenhuma Mas porra, se o canal é meu Eu vou falar do que eu quiser aqui A gente tava falando sobre o Bazar Guilha um tempo atrás Inclusive vai ter um card aqui em cima Pra você poder assistir caso queira E sobre o Bazar Guilha A gente obviamente vai ter que prorrogar ele Adiar essa data Até que o coronavírus não seja mais uma ameaça pandêmica Como a gente tá vendo aí agora, né Porque, pô Se a gente vai fazer um bazar Rotativo Onde vai ter, sei lá Um fluxo de muita gente passando Pegando produtos Cara, a gente não vai fazer isso No meio da pandemia que a gente tá tendo Não seria nada atrativo Não seria nada indicado Mesmo que a gente esteja fazendo isso Pra arrecadar coisas, né Pra poder realmente ajudar o próximo Fazer o bem ao próximo Mas calma lá A gente também tem que pensar Na segurança de todo mundo E com calma Uma outra coisa que eu queria botar aqui também Aproveitando que a gente já tá nesse momento É que, porra Vocês querem ver Fazer um vídeo com a minha esposa? Não sei Já tem muita gente que falou Du, grava um vídeo com a Samini e tal A questão é O que eu gravaria com ela? Gravaria tipo Sei lá Não sei Tá aí, ó Pô Vocês pedem Mas vamos ser um pouco mais específicos Porque às vezes eu posso Pensando com tudo Que se põe uma merda Mas aí vocês podem pensar no conteúdo Que é muito mais da hora Então fala pra nós Tá bom? Vou guardar aí uma respostinha de vocês De possíveis conteúdos Pra gente fazer Gente, eu tô imperativo, né Eu tô em casa Já vai fazer quase duas semanas Eu tô me mexendo muito Eu sei disso Eu preciso me mexer menos Deixa eu pausar aqui, né Porque Lágua é louca Aproveitar o momento aqui também E pô O que eu tô fazendo aí nessa quarentena O que eu tô sugerindo aí pra todo mundo Que eu acho que são coisas que podem ser interessantes Porque a questão é A situação tá foda, mano E a gente tem que fazer a situação foda Ser o menos foda possível Então Acho que pra todo mundo aí Passar um bom momento nessa quarentena O que a gente poderia fazer de repente Passa um tempo com a família Conversa com as pessoas Liga pra um parente próximo Pergunta como eles estão Tá ligado? Isso pode ser um negócio muito interessante Pra você fazer E você vai se sentir melhor que você Depois que você fizer isso Aproveitar pra, cara Colocar leitura em dia Assistir algumas séries E maratonar algumas coisas aí Que o pessoal já indicou E eu, por exemplo Vou deixar uma série aí pra todos vocês Que seria Mr. Robot Tem no Amazon Prime Então se você assinar o primeiro mês aí É grátis, tá? Pra você que ainda não tem a conta Depois você vai ter que pagar Tipo Netflix Spotify ou caralho Apesar de ir na Amazon Prime Só ter até a terceira temporada Eu assisti a quarta temporada No Google Play Filmes Tive que pagar dois dólares por episódio E na cotação de hoje Você vai ter que trocar um rim Pra você assistir a quarta temporada Mas você pode passar na net também Eu não vou passar links disso Aqui para vocês Sobre um filme Que eu vou indicar um filme aí também Aí o filme já é do Shifting Filme Cara, entrou no top aí Dos mais assistidos essa semana Que é El Royo Seria O Poço Vídeo muito foda Crítica social Incrível Extremamente metafórico E pra passar um resumo breve Do que eles falam Nos primeiros dez minutos É uma prisão vertical Realmente um poço Tem um buraco Que desce no meio de tudo E aí Todas as celas São em voltas desse buraco E é uma embaixo da outra Então você olhando pro buraco Você vê as outras celas Até mano E aí todos os dias Desce uma mesa Com comida do andar zero Até o fundo do poço E à medida que as pessoas vão comendo Vai pra um andar de baixo E em um momento a comida acaba E como é o desenrolar dessa história O que o ser humano faria Numa situação dessa Detalhe Todos os meses Você vai pra um outro quarto Pra um outro número Pra uma outra sala E você tá numa condição diferente Em relação ao tanto de comida E acesso que você tem Então Fica aí a dica pra vocês Deixa aquele like Não esquece Pra você que tá em casa de quarentena Evite fumar Em caso de qualquer sintoma Fumar é prejudicar a saúde Mas pra você que quer ter o seu setup Pra não precisar compartilhar com ninguém Acesse a zagabriaruca.com.br Usa o cupom aniversário 15 Garante 15 Por cento de desconto Bota lá no carrinho O site é confiável Tá junto com a gente O Zagabria ainda tá entregando Fechou rapaziada Não dê mais Um beijo no coração de todos vocês Esse foi mais um vídeo comigo Tamo junto Xablau é nóis rapaziada Bora E aí Múcar